Fala família! Seja bem-vindo ao meu canal, tá ligado? Quem não é inscrito também seja bem-vindo Por isso já pega, já deixa o like, já se inscreve no canal E já pega esse link, já joga na rede social de vocês E tamo junto! Então papaco, você pode ver aí no título, tá ligado? Hoje vocês vão passar 24 horas comigo Eu não vou ficar falando muito, porque como eu fico falando muito Eu acabo me embolando e acabo, tipo assim Acabo começando o vídeo de novo, então eu não vou falar muito, tá ligado? Não! Mas até aí, pique, papá! Se você já tá gostando desse vídeo, já deixa o like, tá ligado? Por sinal, eu falo o seguinte, deixa o like agora No final do vídeo, se você não quiser Não, se no final do vídeo você não gostar do vídeo Você vai lá e... E... E tira o like, tá ligado? É aquele pique, mano Hoje que vocês podem ver, hoje vocês vão passar 24 horas comigo, tá ligado? Aquele pique todo, mano E como? Vou tentar trazer tudo pra vocês Tudo que eu vou fazer hoje Hoje é domingo, tá ligado? Eu tenho que fazer esse vídeo hoje Hoje é domingo, eu vou tentar fazer tudo, tá ligado? E, mano, é aquele pique mesmo É... Se inscreve aí no canal quem não é inscrito, tá ligado? Se inscreve aí, mano Se inscreve aí, por favor Pra me chegar mil inscritos, mano Já tô perdendo as esperanças que eu vou chegar mil inscritos esse ano Se você quer me ver feliz Se inscreve no canal, tá ligado? Compartilha esse link pra geral E vambora com o vídeo, mano Como vocês podem ver É... Tá um calor no inferno aqui, pô O sol que tá Mano, tá um calor que não dá nem pra explicar, tá ligado? Mas, calma Eu vou prender o cabelo aqui E vou fazer as coisas que eu tenho que fazer agora na manhã, né? Que eu vou lavar mais roupa Que tem roupa minha suja Eu não gosto de ficar com roupa suja, tá ligado? É verdade Eu já vou pegar já lavando Mas, na terceira lavada eu já desisto E falo que eu vou terminar tudo amanhã, tá ligado? Que onda é essa, meu irmão? Se vocês também é assim, mano Deixa aí no comentário, tá ligado? E, calma, mano Vou aqui agora pá Vou tirar essa barbista Que toda semana eu tenho que ter Isso daqui é uma plaga de dia Uma plaga de jeito pra quem não gosta, entendeu? Mas, mano, é aquele pique Espero que vocês gostem do vlog, tá ligado? Tô tentando aqui várias vezes Tentando fazer esse vídeo Só agora que eu consegui E vambora, mano Vambora pá Vou aparecer aqui agora já lavando roupa, entendeu? Vai ser aquele pique todo A primeira tarefa do dia é lavar roupa Na verdade é acordar Mas, mano, vocês entenderam o que eu quis dizer Eu sou maluquinho, né? Viado Pô, se alguém ver que eu sou assim todo maluco pessoalmente Eles vão chamar o psicopata pra mim É verdade Quer dizer, às vezes não Vambora com o vim Vambora com o vídeo Sei que vocês vão gostar Deixa o like, mano Deixa o like, por favor Se inscreve no canal, mano Não custa nada Pagou É tudo 0800, mano Voltei, família Vou ali Tive que arranjar um jeito De levar essa roupa pro tempo Tá ligado? Gente, eu quero saber Se vocês gostam de mim Se vocês gostam de mim Vocês deixam no comentário Pra não poder tá vendo tudo direitinho Entendeu? Cara que dá uma impressão Que vocês não gostam de mim Faz que vocês não vejam mais meu vídeo Vocês tem que deixar o like Tem que se inscrever no meu canal Porque eu faço mais a miada do canal Pra não poder tá fazendo os vídeos pra vocês Entendeu? Eu não tô chegando não Será que eu já cheguei no tanque? Não Ah já Então, Clávio Vocês tem que deixar o like Pra tá me ajudando, mano Vão aqui lavar roupa aqui na moral Deixa o like aí Se inscreve no canal Que eu passei esse link pra geral, mano Por favor, só pra tá me ajudando Vou aqui lavar minha roupa agora Fui Então, Clávio Acabei de lavar roupa agora, tá ligado? Que ele pique Que igual como eu falei aqui, ó Eu só lavo só a guma Ó, eu trouxe um montão Mas só lavei só três Esqueça, tá ligado? Porque bate preguiça na hora, tá ligado? Bate preguiça na hora E eu acabo arrumando só a guma Lavando só a guma, tá ligado? Agora eu vou fazer o que? Vou tomar banho, tá ligado? Tomar banho Porque eu tô todo suado Eu tô até com a roupa separada pra mim tomar banho Ou talvez eu vou passar tudo aqui E mais um short que eu acabei de lavar, tá ligado? Não Se chegar o tempo Se não chegar o tempo Eu vou usar aquele dele mesmo pra me sair Que eu vou lá pro Maitá hoje Aquele pique Vou ajudar minha amiga a editar um vídeo lá Tá ligado? E postar pra ela Porque ela não sabe fazer essas coisas ainda Que coisa absurda Quem não sabe é a Luana, mano A Luana que na sexta-feira agora Eu postei um vídeo, corre lá pra ver Aí eu fiz um vídeo junto com ela, tá ligado? Vou tomar um banho aqui Não vou gravar não Porque tô preguiça de ficar gravando, entendeu? Então eu vou só tomar banho mesmo Não vou colocar roupa nem nada não Vou continuar usando esse short aqui Vou continuar usando esse short aqui Aquele pique, mano Só depois que eu vou me arrumar mesmo Então, papai Acabei de tomar banho, tá ligado? E tirei também A barba, né? Barba não, né? O bagulho nem cresce direito Eu já quero tirar É verdade Bom, eu não coloquei a roupa Não coloquei a roupa ainda, tá ligado? É aquele pique, mano Que eu vou comer ainda, tá ligado? Eu vou comer O que eu vou fazer agora? Agora eu não vou fazer nada Eu vou só comer Eu não vou gravar comendo Pelo amor de Deus Não é necessário Não vou gravar comendo O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pro quarto Eu vou ficar mexendo no celular, mano Vou ficar mexendo no celular Já que tem alguma coisa assim Eu gravo pra vocês Tá ligado? Mas vou agora ficar mexendo no celular Não vou mais fazer nada Olha os modos do outro pra dormir, cara É certo o maior jeito que ele dorme? Eu falo pra vocês que o meu pai não bate muito bem na cabeça Vocês não acreditam Falando pra vocês Aonde que ele encosta, ele dorme É mentira Se ele encostar no poste, ele tá dormindo depois de 15 segundos Mas agora eu vou mexer no celular, rapá O terceiro com uma coisa, eu vou gravar pra vocês Caraca, eu ia gravar meu pai deitado aqui, mano Caraca, eu fui lá no quarto pra me gravar, pra me mostrar no canal Pai, não, tu tá, rapaz? Hein? Não O meu pai tava deitado aqui, mas como eu comecei gravar, mano Caraca, doido Então, rapaz, agora eu vou comer, tá ligado? Minha comida Mas tem suco, não tem? Dois mil anos depois Gente, depois de dez mil horas A Luana terminou as tarefas de casa, né? Eu já falo com a Luana, eu vou aí, uma e meia Olha que horas já são Quatro e vinte e seis Luana, eu sei que você vai ver esse vídeo Você é muito irresponsável, meu filho, pelo amor de Deus Não, nada a ver, irmão Peraí, família, vem aqui pra mostrar uma coisa pra vocês Vocês pensam que é meme Gente, como eu faço isso Tô falando que esse cara dorme em qualquer lugar, cara Olha só como é Olha só como é aquele Pô, cara, é de novo, cara Agora Não sobe, pai Não sobe, só Por que você só dói? Sobe, pai, ventilador? E sobe, meu pai tá aqui mesmo Ó Tô me arrumando pra ele botar ali na minha amiga, tá ligado? Mas, gente, é de verdade agora? Porra Luana Tu tem que me amar muito, cara Porque olha como é que tá o tempo Eu tenho que ir até você Eita, deixa eu ver se tem alguém aqui Mano, se tivesse alguém aqui me olhando Porra, não sei onde que eu ia botar a minha cara Eu também Mas eu vou lá na Luana agora, tá ligado? E aí que ele fica, mano Pô, Luana Um pau pro caramba, cara Que isso Dá um sabor, vacilando Esperando desde uma hora Dá um salve lá pra aparecer no meu canal Papo reto Papo reto Papo reto Papo reto Tô esperando essas férias aqui, ó Desde uma hora Desde uma hora Eu tinha que dar um bom Tava ocupada Nada a ver Que coisa Tem que ficar gelado lá Oi, bebê Oi, bebê Oi, bebê Ah, não precisa olhar no rodo Papo reto Papo reto Papo reto Papo reto Papo reto Não precisa dar um Vem aqui pra me editar o vídeo da Bonita A Bonita ficou duas horas conversando Aliás, eu esperava o dia inteiro Ficou duas horas conversando Mas é aquele pico Eu vou ver aqui se eu consigo editar o vídeo dela Porque a bicha é burra No outro dia eu vim aqui pra me ajudar ela Não, não, tu é burra demais Porque no outro dia eu tava te ajudando Ela falou que tinha entendido Depois ela falou que não tinha entendido Você é lesada? Não, é assim, é assim, é o tamanho do mundo Fala, fala, vou... Não, mentira Gente, é teu Instagram, fala teu Instagram Luana Carolina Xixi Luana, o quê? Xixi, aquele pique Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada É só eu Vai ficar atrapalhando o boy, cara Deixa eu gravar Deixa eu... Ih, tô falando, é maluca Ai, menina também Dá um oi, dá um oi que você vai aparecer no meu canal Dois mil anos depois Então, rapaz, cheguei em casa agora, tá ligado? Já vou chegar, já vou finalizando o vídeo Porque eu cheguei cansado Eu vim lá do Maitá até aqui em casa andando Mano, tu é um guerreiro Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui Sentado aqui, todo o programa aqui Pra falar sobre isso aí É legal, cara, é que eu emprestei a bike pra menininha lá Ficou andando, as mãos da minha vida E ela acabou furando pneu, tá ligado? E eu na força do ódio Eu não quis pegar Uber Eu não quis pegar nada Eu só queria chegar em casa pra bike Mas é aquele pique O vlog ficou por aí Tá ligado? Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like Se você não gostou Deixa o like também Pra tá me ajudando Aquele pique todo Valeu? Mano, e como? Também eu não ia fazer nada É só, tá ligado? Eu ia só comer e dormir agora Tá ligado? E é aquele pique Espero que você tenha gostado Desse o like aí Quem gostou Valeu? Turma E é meu inscrito Então compartilha muito esse vídeo Pra geral Pra eu estar chegando Até meu inscrito Esse ano ainda Tá ligado? Tá ligado?